E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, e vamos embora pra partida competitiva, já tem um cara todo bugado ali, caraca, ele voltou, GG, nice, achei que a gente ia jogar com a menos, e vamos tentar pegar o gold 2, galera. Pelo que eu percebi, há bastante tempo já, os ranks mais difíceis do par, que tem maior quantidade de pontos, é o rank gold, por exemplo, pra upar do gold 1 pro gold 2, se eu não me engano é 150 a 100 pontos ali, e por exemplo, do fênix pro ranger é 50, 75, então fica bem mais fácil o pass, rank alto, nossa, que time de macumbeiro, caraca, deixaram passar o cara B, vamos embora, tentar ganhar essa bodega véia ainda, pega ele, pega ele, pega ele, Tá, tem uma miséria de um HE, toma um HE na cara, topinante, beleza, GG, fizemos apenas uma eliminação, o cara ali conseguiu pegar duas, e tamo aquecendo galera, tamo forte, eu quero upar hoje, no vídeo de ontem a gente pegou, se eu não me engano, 50 pontos, e falta pouquinho agora galera, O cara falou um rush A, eu vou pegar K mesmo, com umas utilitárias, não gosto de fazer P90, podia ter pegado até uma espada, se o cara mandou um rush A, só tá eu e ele, véi, vai dar zebra, hein. Ah, beleza, fui combado a HE, parabéns ao comprometimento dos caras, 9 e meia da manhã, e alguém do meu time já morreu porque caiu, então tamo nas vantagens já numéricas, eu peguei um, acabei levando duas HE no pé, se fosse só uma eu achei que estaria tranquilo, mas eu vi a outra vindo e complicou galera. Agora eu torcer aí pro, pra esse cara aqui que tá com o melhor kill, duas kill, vamos ver o que o C4 vai fazer, eles tão bem na dúvida ainda, se eles vão entrar ou não, vão entrar A, então eles vão ter que dar uma acelerada nisso daqui mano, não, 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 não. Entrou um cara sozinho, o resto do time todo recuado, covarde, aí ó, esse cara aqui deu algum sinal de... Beleza, esse cara puxava muita 12, foi o que eu percebi, e aquela 12 lá acabou ganhando o round mano. Beleza, GG, acabamos falecendo aí, e tamo na luta galera, 1x1, perdemos o round anti-X aqui, acaba sendo prejudical. Vamos focar agora na Eagle, 1.600, caso eu fique quebrado, eu consigo comprar até uma K com coletinho, ou mais fácil, full coleta e utilitária, algumas utilitárias, não todas. Beleza. Caraca mano! Vou poder jogar. Ah, tem que dar só uma que eu já tomei a HE. Nossa! Galera, eu tô tomando muito as armas em utilitária, velho, é toda hora ímã de HE, onde eu tô tá vindo mano. Rapaziada. Eu vou ter que começar a fazer alguma jogada meio palácio, pra evitar as HE mano, que é muito mais difícil tomar HE nesses pixels, que na própria rua da B, que é muito fácil. Beleza, esse cara aqui joga, eu preciso começar a ajudar ele. Ele sabe, já tem costa. Então, pelo menos pegamos um player que tem uma noção bacana. O resto ainda eu não percebi, esse cara aqui não tá fazendo nada, beleza. 2x1, e agora é a hora dele brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. GG galera. O Easy lá, eu vi que tem 80 horas de jogo, então é um player que não é do rank que ele tá. Então, provavelmente deve ser, talvez, um Champions, Ranger, não sei mano. Vamos pegar aqui a AKR, vamos subir casinha agora. Pra ter uma trocação sincera. Esse cara teve a mesma ideia que eu, velho. Nossa, vai um complicar o outro aqui. Eu não vou tomar HE não. Beleza. O problema é ruxar a A, mano. Não dá pra ficar... Bombeira assim lá não, porque pode já ter ruxa ali, ó. Vou morrer de lado, eu só não quero tomar... Tomar HE no pé. 3, 2, 1. Toma tua cara. Ai galera, era o meu round, mano. Era o meu round, velho. Pega, pega, pega. Nossa, mas meu time é uma pereba, velho. É só eu e o Konrin. Vamos chamar ele Konrin, é nome russo ali, tem uma caractere russo. E tamo jogando bem, o resto aí tá deixando a desejar. Ah, e beleza galera, vamos ter uma partida de alto nível. Aperte seus assentos, seus cintos. Que a gente precisa ganhar isso daqui, mano. Não vou tomar HE aqui não. Beleza, beleza galera. Quase que eu tomei. Beleza. Caraca, eu tomei o aqui. Já fizemos 3 ou 4 kills, 3. Beleza, tomo 4K na cara. GG, já fomos pra 9 kills. E tamo forte galera, tamo forte. Tamo comendo pedigree. E agora quero ver segurar, rapaziada. Vai ser uma rank aí bem tática. Precisamos ganhar esse round pra empatar. Tamo full. Tudo que tem direito ainda com grana sobrando. Hoje não vamos perder não, galera. Tá, eu faço a smoke, a bang na esquerda ali. Vamos ver se alguém dá o pé pra nós, mano. Dá o pé aqui, mano, na moral. Ah, você não vai pular com o C4 não, seu... Ah, mano, é muito burro, velho. Beleza. Caraca, o cara pulou com o C4, ele pegou o C4, velho. Eu já sei que tem palácio. Beleza. 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 Tá, 19 segundos. Beleza, galera. GG, ganhamos ainda. Pegar o M4 a 1. Ah, tá sendo difícil, galera. Mais 4 kills pra ganhar o round. E que sufoco que a gente levou ainda, um 3, 4, V1, ainda fechei. Beleza, galera. Falei que hoje eu tô pra jogo. Aperto os cintos que hoje vai ter jogo. 3x3. Aqui tem que vir rápido. Se o cara meter a cara, a gente pega na bank. Cara, eu fiquei cego ainda, velho. Eu explodi o mó nada a ver, lá. Preciso ajudar esse maluco aqui. Ah, eu não ajudei, velho. Ai, peraí. Beleza. GG, vamos plantar pra todo mundo ganhar um pouco mais de dinheiro. Então é importante. Se você conseguir plantar, planta. Que teu time inteiro vai ter mais grana. E acaba favorecendo um pouco o armamento. E aí sim, com consequência, a vitória do round em sequência, galera. Viramos de novo. Vamos continuar com essa briga aí. 30 kills eu quero hoje. Tô bem... Sumilde. Humilde. Não vou pra nada, querido. Tá, eu vou fazer uma mula aqui, que eu tô com medo que tenha cara ali. Pelo visto, não. Tá, ok. Tá, a gaiva vai ter que ser entrando. Não tem palácio. Não tem palácio. Beleza. Eu vou segurar a ponta do CT, porque o cara tá entrando no B lá. Nossa, ele perdeu. Beleza. É, o Izzy desconfiou de mim. O cara tinha que ter ganhado a trocação lá no B pra gente pelo menos encurtar e tentar pegar o CT. Mas o cara perdeu um V1 na B. E acabou azedando um pouco a polenta, galera. Tá, legal. Tamo com menos um. Vai, eletório bom. Tava elogiando o cara. Agora o cara tá um lixo, velho. Nossa, aquele cara abrir ali, ele já era, velho. Cravar mais uns 5 segundos. 3, 2, 1... Nossa, meu time inteiro já era. Não, não. Tá, beleza. Não dá nem pra ver ninguém. Ai, eu morri pro outro, galera. Se não é o outro ajudar ele, eu pego o terceiro kill, mano. Ah, ele lascou tudo, hein, galera. Já tomamos uma virada novamente. Tamo com 17 kills e perdendo, velho. Caraca, mano. O aleatório tá difícil ultimamente. O cara que eu achei que era bom, ele tá ficando uma porcaria, velho. Aí a gente não vai ter ajuda não, mas beleza. Tá suave. E o outro lado lá tem 3, 4 caras, 5 caras jogando bem, praticamente. O que é isso, galera? Vamos pegar um kit, caso a gente erre o bombo. Talvez seja a B. Tá na dificuldade, mano. Dificuldade da miséria, velho. Só queria um arranque pra upar, mano. Me ajuda. Beleza. Eu dou resistência no meio da smooth. Ah, penei, 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 penei. Mas levei. Beleza, galera. Duas killszinhas, MVP do round. 19 kills por enquanto. Dá pra fazer até umas 35 hoje, eu acho. E tá precisando. Ainda bem que eu acordei bem, galera. Acordei bom hoje. Se a gente tivesse aí mal, isso aqui ia ser facilmente um 10x2 pros caras, velho. Na moral. Poderia tentar isolar lá, mas ia te acertar. Acabei acertando ainda. Ai, ai, ai. Beleza. Beleza, GG. Ainda bem, mano. Eu acabei meando bastante, ó. Deu assistência. Vamos nessa. Viramos novamente. Então, vira, vira, vira lá. Vira aqui, vira lá. Vamos pro A agora. Falta 9 kills pra gente fazer 30. Seria muito bom. Águia, apaga a minha net. Beleza, toma. Nossa, misera. Ai, ai, ai. Ó, cara maluco, galera. Pega ele, mano. Pulou de lado aí pros caras do ar, velho. É muito vacilo, às vezes. Ah, não, mano. Morri. Tem chance de a gente perder agora. 3v3. E eu levei o meu ainda, só pra ficar 4v4. Ó, tem cara corredor. Tá querendo abrir corredor. Ele vai abrir. Agora não abre mais, não. Abriu, mas perdeu na trocação. Me ajude. Me ajude, senhor. 6x6, mano. Se eu começar a vacilar, a gente perde essa rank, mano. Puxar a mirinha. Vamos abrir meio um pouco agora. E aí, sai, sai. Não sei se é casinha útil. Tá, eu vou virar pro ar. Não, C4 se pôr tudo em algum lugar. Ah, epinei tudo, mano. Beleza, GG. Imaginei que ele ia pegar C4 e ia virar pelo meio por aqui, então. Foi uma call certa, só que eu errei nas balas ali. Mas, GG, tamo com o placar novamente. 7x6. Mais um arranque difícil, faltando 5Q pra gente fazer as 30. Vamos nessa, acho que vai ser A, vou ir pro A. É muito B, então provavelmente eles vão bater no A agora. Não, até agora nada. Não tem como ganhar, mano. Os caras não seguram a bomba, velho. Ah, move o outro logo. Ah, esse aqui tá muito desigual, velho. Espaço. Vão ficar a rua B, eu acho. Não sei, mano. Tá, tem B, por mais que os caras não fazem barulho aqui pra minha atrapalhação, mano. Tá, casinha ainda. Ah, tinha uma casinha, eu ia pegar o da rua da B. Mas levamos dois ainda, mano. Levei um a mais que o meu. E eu acho que não é o bastante pra ganhar, velho. Não sei. 2x2. Alguém vai ter que virar A. Beleza. A, SPX. Ele tá aqui, ele tá aqui. Puxa. Beleza. A, SPX não se tocou ainda. Usa HE. Usa onde, mano? Vai ser urbano. Tanto a B. Beleza, beleza. Sorte que o cara é uma anta, velho. Good. E nice. Voltamos a ganhar. Levamos dois no round pra contribuir. E ainda bem, mano. 27 kills. O cara vacilou na polenta. Vamos ler no 4x1. Se a gente marcar um pé-piso, será que os cara dão? É difícil, dá, né? No time é só Bater. Beleza. Salvou. Ah, fica na posição, velho. Ah, não posso abrir aqui não. Tô muito minhado. Beleza, sobrou um cara vivo. Beleza. Beleza. 9 pontos. Faltando 2 kills, galera. Vamos embora. Quero as 30. Preciso levar pelo menos 2. Eu acho que eu tenho a jogada certa. Rush. Fonte, mano. Rush e fonte, ele maluco. Eu acho que pega 2. O EZ não foi páreo para nós hoje. O EZ não foi páreo para nós hoje. Cara, falta um. Beleza. GG, galera. 30 kills. Canal Águia Noob. E foi uma rank bem... Bem complexa. Contra a Gold 4. Tinha Fenix no time. Fizemos aí apenas 30 kills no vídeo de hoje para ganhar. E foi difícil. E pelo menos pegamos o Gold 2. Eu acho, na minha opinião. Beleza, pegamos. E é isso, galera. Até a próxima rank aqui no canal. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.